Se você dormiu bem Se você comeu bem Se você quer o bem De uma boa pessoa Nessas manhãs de frio Quando a geada pinta a grama E o azul do céu É de uma beleza que caçoa Quando nada, nada Te faria tirar o pijama Não fosse o vento que vai lá fora É a voz do teu amor que chama agora Se você dormiu bem Se você comeu bem Se você quer o bem De uma boa pessoa Quando nada, nada Te faria tirar o pijama Não fosse o vento que vai lá fora É a voz do teu amor que chama agora E você vem E você vem E você vem A raia... A raia... A raia... Pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará